Então, você precisa começar o quanto antes. E eu vou te provar porque é que você precisa começar o quanto antes. Olha só o que eu vou te mostrar na tela agora, tá? Nesse gráfico aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar por que é que você precisa começar agora, tá? O que é esse negócio aqui? Está ficando confuso isso aí para mim, Vinícius. Me explica. Vamos lá. Imagina o seguinte. Existem duas pessoas. Uma pessoa, que é a pessoa representada pela linha azul, o patrimônio dela é esse representado pela linha azul. Então, ela investiu, na verdade, R$1.000 por mês durante 30 anos. Fielmente todos os meses. Vinícius, por que R$1.000? Por que 30 anos? São exemplos didáticos, tá? Exemplos para eu conseguir te mostrar por que você precisa começar o quanto antes. Números aleatórios que eu escolhi. Então, uma pessoa investiu R$1.000 por mês durante 30 anos, tendo uma rentabilidade de 15% ao ano. Depois, então, desde o primeiro ano, ela foi investindo R$1.000 por mês durante 30 anos, sendo uma rentabilidade de 15% ao ano. Ela chegou no patrimônio de quase R$6.000.000, tá? 30 anos depois. Agora, existe uma outra pessoa, que é o patrimônio dessa pessoa é representado pela linha laranja. Essa pessoa aqui, ela fez diferente. Ela aportou R$1.000 por mês apenas durante os 10 primeiros anos. Então, ela só investiu dinheiro aqui, R$1.000 por mês. Depois, ela ficou 20 anos sem investir mais nada. Olha o tamanho do patrimônio que ela acumulou 30 anos depois. Mais de R$4.500.000.000 de reais. Concorda comigo que tem uma diferença grande aqui? Tem uma diferença grande. É R$1.400.000 de diferença. Mas olha só, é R$1.400.000.000 de diferença, mas essa pessoa aqui que acumulou R$4.600.000.000, ela investiu por um terço do tempo. Ela investiu só pelos primeiros 10 anos e nunca mais colocou um centavo. É muito próximo aqui. Essa pessoa aqui investiu três vezes menos que essa daqui. E ela acumulou quase o mesmo patrimônio. Consegue ver uma aberração dessa? Por que isso acontece? Por que cargas d'água isso acontece? Pelo seguinte, olha só. Nesse gráfico aqui, você consegue perceber quanto vale 30 anos depois cada aporte que uma pessoa fez por ano. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Nesse número 1 aqui, é o primeiro ano de investimento dessa pessoa. Então, no primeiro ano de investimento de uma pessoa, ela foi lá, investiu R$1.000.000 por mês e investiu R$12.000.000. Quanto que virou esses R$12.000,00 30 anos depois? É o que mostra isso aqui. Então, esses R$12.000,00 investidos 30 anos atrás, eles viraram R$794.541,26. No ano 2, quase R$700.000,00. No ano 3, quase R$600.000,00 e assim por diante. Sendo que lá o investimento feito no último ano, R$12.000,00 investidos durante o ano inteiro, se transformou em R$13.800,00. Por quê? R$12.000,00 rendendo 15%, chega em R$13.800,00. Então, quanto antes eu começar a investir, olha só, antes eu dou mais tempo para o meu patrimônio se multiplicar. Faz sentido? Somando todos os valores dessas barras aqui, você chega em quase R$6.000.000,00. Por que que a pessoa que investe só durante os 10 primeiros anos tem quase o mesmo patrimônio? Tem mais de R$4.500.000,00 e se investiu só um terço. Deveria ter, se a gente for respeitar a proporção, deveria ter menos de R$2.000.000,00, mas ela tem R$4.600.000,00. Por quê? Porque, olha só, ela começou o quanto antes. O que que essa pessoa que investiu pelos 10 primeiros anos e não investiu mais nada nos outros anos, nos outros 20 anos, o que que ela tem? Em comum com a pessoa que investiu todos os 30 anos, desse gráfico aqui. Ela tem as maiores árvores. Por quê? Porque ela decidiu plantar antes. Como ela decidiu plantar antes, o que que ela não tem? Esses aportes aqui que viraram bem menos dinheiro, porque teve menos tempo para multiplicar. Ela investiu o quanto antes, sabendo o que estava fazendo, e por isso teve uma rentabilidade média de 15% ao ano. E aí, ela deu tempo, como ela não ficou protelando, ela deu tempo de R$12.000,00, virar R$794.000,00. De R$12.000,00 investidos no ano 2, virar quase R$700.000,00. De R$12.000,00 investidos no terceiro ano, virar quase R$600.000,00. De R$12.000,00 investidos no quarto ano, virar quanto? R$500.000,00, mais R$500.000,00. É por isso que quanto antes a gente começa a investir, independente do valor que a gente tem, melhor. Por quê? Porque o tempo faz com que o meu dinheiro se multiplique absurdamente. Pensa, compara esse valor aqui com R$12.000,00. Vamos fazer a conta? Quanto isso se multiplicou? Olha só. R$700,00,00, eu vou fazer a conta aqui pra ti, tá? R$794,00 dividido por R$12,00. Isso se multiplicou por R$66,00 vezes. Por quê? Porque teve muito tempo. Agora, se eu pegar esse aporte feito um ano atrás, ele se multiplicou por quanto? 15%, 0,15 vezes. Entende? E olha que louco. Olha o patrimônio que chega quando eu foco em investir com o maior prazo de tempo possível. Vinícius, eu não tenho 30 anos pra te esperar. Não precisa esperar 30 anos. Se você quer ter R$6.000.000,00, R$4.600.000,00, tudo bem. Talvez precise. Depende do quanto você vai investir e qual rentabilidade você vai ter. Mas não precisa investir por 30 anos. Se você quer menos dinheiro, não precisa também. Por tanto tempo pode ser menos. Mas olha só. Investindo R$1.000,00 por mês durante 30 anos, uma pessoa acumulou quase R$6.000,00 e a outra pessoa R$4.600,00. Quanto que essa pessoa que acumulou R$6.000,00, ela realmente investiu? Ela investiu R$12.000,00 por ano, vezes 30 anos, certo? Então, como ela começou o quanto antes, ela investiu só R$360.000,00. R$360.000,00. Ela colocou R$360.000,00 na máquina. E aquela máquina multiplicou o dinheiro dela e gerou. Quanto que essa máquina gerou de dinheiro? Ela colocou R$360.000,00 e chegou, digamos, em R$6.000.000,00. Então, a máquina gerou R$5.640.000,00. R$5.640.000,00. Ela colocou só R$360.000,00. Essa pessoa aqui, ela investiu R$1.000,00 por mês durante 10 anos. Então, ela investiu R$120.000,00. E acumulou quase R$4.600.000,00. Ou seja, a máquina gerou R$4.465.000,00. O que eu quero te mostrar com isso? O que eu quero te apresentar com isso? O que eu quero te convidar a pensar com isso? Eu quero que você entenda que sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você está fazendo, você precisa começar o quanto antes. Por quê? Porque quanto antes você plantar, antes a árvore vai crescer. Se você não tem problema em plantar e vem uma praga, porque você está posicionado para não ser afetado por aquela praga, aquela lagarta que dá na lavoura, por exemplo, vem um momento de crise, você está blindado das quedas. Então, você tem que começar o quanto antes.